Seja bem-vindo, boa noite para amigo, boa noite para amiga, segunda-feira, último dia do mês de setembro, hoje é o primeiro da semana, mas é o último do mês, se ainda não fez as contas sobre o mês de setembro, faça hoje, neste início de noite, reserve uns 30 minutos, se não mesmo 60, para refletir o que é que produziu neste mês, o que é que falhou e o que é que pode projetar para o mês de outubro que está às portas. Quero ter fé que tenha tido um dia de trabalho agradável, se ainda não conseguiu o seu emprego para depois trabalhar, tenha fé, continue a ir atrás, faça cursos, formações, para se manter firme de que o dia seguinte será o melhor. Uns olham na alternativa da imigração como que se fosse o paraíso, o Eldorado, para melhorar a sua condição de vida, mas é também nestes países onde muitos e muitas saem de lá para irem em outro, ou seja, a realidade de um país é sempre diferente um do outro. Imigrar é um direito que cada um tem, de ir e vir, onde quiser, mas atenção, não se deixe levar pelas imagens de redes sociais, de angolanos que estão lá fora, de que a vida tão dura é aqui como lá fora também. É preciso saber que se você aqui não aceita trabalhar numa empresa de autocarro para limpar, se não vai para um restaurante para cozinhar, lá você terá de fazer este trabalho que os nativos não fazem. Ganhará mais? Talvez, mas os impostos são puxados. Mas é sempre importante ter angolanos também fora de Angola, como diz Armindo Laureano. Há uma diáspora fora de Angola. Há um assunto que está a incomodar muitos... Não são pacientes. Há pacientes e há familiares também de pacientes. Ali na Cidadela Desportiva, no antigo bairro indígena, há um hospital oftalmológico que trata questões da visão, das vistas das pessoas. E muita gente ocorre para receber um tratamento que é bom. Há muitos médicos bons, lá, entre mulheres e homens. Mas há uma situação que criou-me como são, porque eu fui testemunhar na quarta-feira, depois de receber uma denúncia, e vamos ver com a nossa produção se conseguimos fazer uma peça no local. As pessoas estão tristes porque há poucos espaços para acomodar os pacientes, e quem é a mim, vamos lá, diria eu, que acompanha um paciente. O que é que está a acontecer? Há um grupo de pessoas que estão a fazer um, diríamos um negócio, um negócio. Uma cadeira para te sentares, cobram cinco anzas. Se for na pedra, cinquenta. É assim mesmo. Deu uma volta no hospital. Isso o negócio está envolvido, os seguranças do Iona, os seguranças, eles sabem. E há um grupo de pessoas ali no arredor da escola de formação profissional, são domingos, porque a igreja é Nossa Senhora de Fátima e não são domingos, o centro é que são domingos. Aquela zona faz isso de um ganha-pão. Não é mau, mas aquilo é uma unidade hospitalar do Estado. O senhor é responsável do hospital. Tente ver com o seu orçamento se consegue mandar nos marceneiros alguns bancos corridos para meter ali os pacientes que já vão com dores, os familiares, porque não fica bem para a imagem da unidade que você está a gerir com essas condições. Há quem está a aproveitar-se disso para fazer dinheiro. Adão Agostinho é um angolano e tem 54 anos de idade. Adão padece de uma doença que está a afetar os músculos do tronco, está a afetar também os membros, o pescoço do Adão e até mesmo a face, aquilo nós chamamos de cara, a chipala. Adão Agostinho precisa de viajar com alguma urgência para o exterior do país e lá poder receber o tratamento médico, que é o que o Adão mais precisa. Você vai acompanhar essa reportagem e se for uma pessoa de bondade, vai poder ajudar este senhor. As imagens são de Lionel Andrade e a voz na reportagem é da Maria Pedro. Fala, a Angola. A distoninha generalizada é uma doença que atinge mais de uma região do corpo, geralmente músculos do tronco, membros, pescoço ou a face. Pacientes com este distúrbio costumam ter dificuldade de locomoção e de controlar os movimentos corporais. A senhora Adão Agostinho vive com esta doença desde 2020. Aos 54 anos de idade, começou a sentir algum desconforto na cabeça e conta que só conseguia dormir caso ingerisse álcool. Em 2020, quando começou essa doença, eu sentia a cabeça, não, mexia a cabeça e perdia sono, não conseguia dormir e para dormir eu tinha que fazer ginástica, ao invés tinha que ingerir álcool e conseguia dormir. Preocupado com seu estado de saúde, começou a procurar por ajuda médica. Fui para o hospital do Angiva, onde fiz umas consultas. Assim que fizeram a consulta, nada deu resultado. O hospital do Angiva transferiu-me para o hospital do Enguela, na Namíbia. Fui também, fiz lá algumas consultas, algumas medicações também não. O problema continuou sempre a alterar. E teve de viajar para Luanda, para outros exames médicos. Com a gravidade da doença, então o meu irmão chama para ir para Luanda, vim para Luanda, fiz lá a consulta, a doutora viu a gravidade da doença, transferiram-me para o hospital militar. Aí eu para o hospital militar, fui para a área de psiquiatria. Fiquei lá internado quase dois meses. Não havia solução, o doutor dizia que é problema psicológico. Foi numa unidade sanitária aqui em Luanda que foi diagnosticado com distonia generalizada, doença rara que não pode ser tratada aqui no país. Fui para a área de Neurologia, onde a doutora detetou que esta é uma doença neurológica. Aqui em Angola não temos tratamento para essa doença, nem especialista, nem aparelho para essa doença. Então vamos fazer um relatório médico e só tem que ir para a Europa. Uma nova jornada deu-se início, mas até agora ele diz não ter encontrado qualquer ajuda para viajar ao exterior do país. Fomos para a junta médica, meu irmão levou o processo, demos a entrada do processo, começamos a seguir aquele procedimento. Estou a aguardar, está a piorar até agora. Alimentar-se, assim como realizar algumas tarefas, ele tem de estar deitado. Não durmo, não durmo mesmo, porque só fico assim a atropelar a cabeça. Não durmo, não como à vontade, não ando à vontade. É muito triste, muito triste. Com este problema, este cidadão angolano teve mesmo de abandonar o trabalho. Tive de fazer nada, nada, nada. Sou uma pessoa trabalhadora, quero trabalhar, tenho família, tenho filhos. Há dois anos que eu não convivo com o ser da minha família. Minha mulher está no Cunene, minha mulher teve, sofreu assalto, escaparam, matar ela. Eu não consigo me defender, não consigo fazer nada, nada mesmo. Adão Agostinho, de 57 anos de idade, precisa de ajuda médica especializada no exterior do país e apela pela solidariedade dos angolanos. Peço ajuda, pessoas de boa fé, que podem me ajudar, mesmo que não irem para a Europa, mesmo aqui próximo, aqui na Namíbia, na África do Sul. Me ajudem, por favor, me ajudem. A aflição do senhor Adão Agostinho comove a qualquer um cidadão que está em condições perfeitas de saúde. Distonia generalizada. Eu nunca terei ouvido isso, meu pai foi médico de feliz memória, mas nunca terei ouvido isso, distonia generalizada. Não é? Não há tratamento aqui, segundo informações, e ele está a implorar. 54 anos, o senhor Adão parece uma pessoa boa, boa do ponto de vista de caráter, olha-se, não é? A expressão facial dele diz alguma coisa, há uma leitura que se pode fazer, mesmo na corporal, com essas deficiências dele. Parece uma pessoa que deu o seu litro para engrandecer uma determinada área social, e hoje está assim, aos poucos, ele parece a perder a noção da humanidade que ele tem. 54 anos ainda, uma pessoa que tem muito para oferecer para a nossa terra. Nós vamos pedir a benevolência das embaixadas em Angola, particularmente a embaixada da Alemanha, da Itália, a embaixada da Namíbia, a embaixada dos nossos irmãos da África do Sul e da Namíbia, são nossos irmãos, isso não são vizinhos, são irmãos. E outras, não é? Que temos de países como Portugal, que podem dar uma ajuda para o senhor sair desta situação, que, segundo os médicos, na voz do senhor Adão, é passível de haver uma melhoria. Ele pode voltar ao normal. Olha para uma pessoa com 54 anos, está com um físico bom, está com um corporal boa, mas está com uma dificuldade até para comer, tem de deitar-se. Imagina o filho, filha, a esposa ver o seu marido aos poucos, não é? A ir, a ir aos poucos, e se nós não cuidarmos desse cidadão, poderemos ter, é melhor nem dizer, é muito difícil. Então, apelar às pessoas de bem, tem empresários angolanos que fazem bastante dinheiro com negócios na Namíbia, com negócios na África do Sul, e se calhar pode-se fazer, está aí, obrigado a produção e a realização, obrigado, está aí, distonia cervical. Isto também porque, muitas vezes, a biologia, nas escolas, nem nos ensina, não se senta, numa carteira, está no escritório, muitas vezes, ora desafio no computador, e não sabemos a posição, porque ninguém nos diz, também os donos das empresas compram os assentos, eu sou por comprar, não fazem diagnóstico do estado de saúde dos funcionários, e é quem pensa que está lá, é só sentar, olha, cria essa situação toda, e ele já foi em várias unidades hospitalares, e isso não deu, e não está de resultado, olha para isso. O senhor Adão precisa de apoio, precisa de ajuda, aos empresários, mulheres e homens, a essas embaixadas que eu citei, distonia generalizada, é a doença que ele tem, e ele precisa de ajuda. Conta que tem a nossa produção, conta que tem a nossa produção, por favor, que nós precisamos ajudar este angolano, mais um angolano que necessita de ajuda, para ver melhorada a sua situação, e voltar o convívio, deu-me aqui à vista, uma situação complicada, a mulher foi assaltada, ele sentiu-se impotente, é que nem um pai que vê a ser violada, ou violentada a sua filha, ou a mulher, e ele está amarrado perante os bandidos, não consegue fazer nada, é triste, ele a ver o assalto da mulher, com força que tem, mas diante dessa debilidade biológica, não consegue, é difícil. Vamos ajudar, favor, as embaixadas, repito, da Alemanha, de Portugal, dos nossos irmãos da Namíbia, da África do Sul, façam alguma coisa para esse cidadão, e também angolanos e angolanas que têm um pouco mais, ganham, não é? Que façam alguma coisa. Uma cidadã que trabalha como vendedora ambulante, ela vende, ela não é zungueira, porque a zungueira é ocozunga, a zungue é andar de um lado ao outro, com a bacia à cabeça, a zungue é inquimbundo, e que essa é vendedora ambulante, essa que está aqui, na imagem. Repare, quem vende, você vê, por que ela está assim, jovem? Senhora bonita, fazia as suas vendas no município de Viana, onde há muita concorrência, mas as coisas nem sempre são as que nos parecem. Num belo dia, ela foi abordada por um agente da Polícia Nacional, sem qualquer explicação, o agente começou a agredi-la. E desta agressão, ela partiu, ela partiu o braço. Agora, não conseguiu voltar ao seu trabalho diário, para sustentar a família que depende do seu trabalho na venda ambulante. Esta reportagem vem na voz de Tânia Antônio, com as imagens de Gilson Garcia. Fala, a Angola. Esta mulher, diz estar impossibilitada de trabalhar. Dona Eugênia, conta que tudo aconteceu no dia 16 de setembro. Eles estavam a dar corrida, ou estavam já para me vir em casa. Mas como eu vi que, ou sei o que os policiais da vila, quando se encontram com a trouxa, a minha militar recebe, então também se meteram a correr. Dona Eugênia, conta que, após ter sido interpelada por um agente da Polícia Nacional, começou a ser agredida. Ele, logo que ele me viu, começou a me bater. Com mangueira. Não é por isso não, mangueira. Aquela é mangueira mole, não. Aquela é rija. Começou a me surrar, surrar de verdade. Até quando eu se mijei, ele me viu mesmo a se mijar. Tentei pedir tanto nele, papai, me perdoa, chefe. Chefe, me perdoa, vais me matar. Estou a querer a criança aqui. A minha mãe deixou. Me ajuda, papai, não queria saber. Falei, pronto, me mataste. Me partiste o braço. Quando ele escutou que me partiu o braço, ele começou a andar. Outros vendedores terão levado Eugênia até o comando municipal. As minhas colegas me levantaram, me levaram no comando da Vila de Viana. Me levaram lá, está onde eles. Ele já mandou outros para um corte à frente, para nós não entrar. Aí minhas colegas disseram, não, ele aleijou. Como é que nós não vamos entrar? Vamos explicar isso aqui no comando grande. Entramos já no comando. Me mandaram entrar na sala, dão coisa, socorro. Me meteram aí, me deram uma peca de socorro. Me fregaram lá, baxam. Ficamos, fiz aí uma hora. Polícia, outros me disseram, não, essas horas você vai em casa. Eu falei, não, do jeito como o braço está bem inflamado nesse sítio. Não vai dar para mim ir lá em casa. Se eu gravar de noite, eu vivo lá em casa sozinha, só vivo com as crianças. Não posso ir lá em casa. Minhas colegas me falaram, não, vamos lhe acompanhar no hospital. Aí já chamaram a coisa. Tinha já que esse carro aqui, a ambulância me meteram no carro, me levaram já lá no hospital do Capalanca. Capalanca, me deram lá uma peca, me meteram tala, me mandaram ir, não, me mandaram fazer autógrafo, porque chapa, atirar chapa. Fomos, atiramos chapa, o médico disse, não, aqui partiu. Me meteram já, Jesus. A vendedeira conta que perdeu alguns bens durante a suposta agressão. O telefone partiu, visore, uns 50 mil que estavam no coiso. Na sortinha, eu tirei da pasta, porque quando de noite você subir, de noite no táxi, tem um bandido, meti na sortinha. Naquilo que ele estava a começar a me bater, naquilo que eu estava a começar a coiso, pular, pular mesmo, que ele não me bate, não me faz isso, me caiu, não me deu conta. Dona Eugênia pede ajuda para resolver o problema. Se o pai disse só que eu vou lhe faltar respeito naquela altura, ou lhe tocasse, na mesma hora até deviam me meter bem engemada no carro da ambulância, deviam já estar presa. Quando vem, eu trouxe o meu jantar, para minhas crianças comer. Demais, muito cedo, quando eu estou a vender, deixo matar bicho para minhas crianças, para não comer. Agora, nesse momento, não estou a vender, estou em casa. Sou pai, sou mãe. Não tenho como fazer mesmo. A criança é bebê pequenininha, o que a minha irmã deixou, está aí ela no colo. Difícil, o radimo angolamo, o sofrimento nessa Angola é difícil. E ela não goma o rato. Vamos subir suas imagens, olhem para a mulher que está a vender as suas coisas. Ah, o polícia vem e vai por cima de uma mulher. A pergunta é, senhores agentes da Ordem Pública, o facto desta senhora estar a vender e a desarrumar o trânsito, que por um lado não é o ideal, não se aconselha. A pergunta é, vocês vão conseguir, eu me dirijo aos agentes reguladores que fazem essa barbaridade com uma mulher desta, que é angolana, que podia ser tua tia, tua esposa, tua irmã, tua sobrinha. São as nossas heroínas, essas mereciam já ter, para lá daquilo que há no mercado de São Paulo, no centro da cidade, uma imagem de uma vendedeira, para homenageá-las. Porque elas são as heroínas do dia a dia. Imagina se elas deixam de fazer o que fazem, quem vai suportar o agregado que têm? Quem? E como será o futuro dessas pessoas? Elas já abdicaram o estudo, porque não têm acesso, já abdicaram a profissionalização, porque não têm acesso, são excluídas da sociedade, e nós vemos alguns indivíduos que não mereciam ostentar a farda da Polícia Nacional, que pagamos com o nosso dinheiro, para virem fazer isso. Porque isso não é determinado pela Polícia Nacional. O Ministério do Interior não autoriza que se deve bater. Há uma ação que a polícia sempre primou, e devia ser uma situação de obrigatoriedade. A primeira ação de um polícia não pode ser punitiva, deve ser corretiva, chamar a atenção, não pode ser punitiva. Mesmo que o indivíduo até o volante de uma viatura cometeu, chame a atenção, orienta pela próxima, a senhora automobilista pela próxima, vamos passar mais aqui, e aqui não pode, a administração precisa meter isso limpo, pela próxima vamos levar o teu produto para uma casa de acolhimento de crianças. O pior é que nem levam as coisas para a casa de acolhimento de crianças. Não levam, não levam. Uns até levam para casa. Depois começam a ver todos os dias no quintal tem tomate. De onde saiu, não sabem de onde saiu o tomate. Por quê? Porque tem atitudes que fazem com que essa senhora lamente, lamente, lamente. E a lamentação depois gera uma energia negativa. E essa energia negativa, você pensa que é feitiço. Não é feitiço. É exatamente o que você fez. Agora, nós vemos uma senhora dessa, com braço partido, qual é a intenção que essa gente da ordem pública tinha para com essa senhora? O facto de desferir golpes para a senhora, acabou com a zunga, acabou com a venda ambulante. Não acabou e não vai acabar, porque a venda ambulante é resultado. De situação que estamos a passar no nosso país, não há emprego suficiente para todos. Não há fábricas. A agricultura não está suficientemente organizada para que essas senhoras voltem para Malanjo, voltem para o Coanza Norte, voltem para o Ijo, voltem para Benguela, para poderem trabalhar, porque lá as coisas estão também difíceis. E Luanda é a capital, o centro. Esta atitude é reprovável. A polícia condena sempre isso. Por que que um agente faz isto? Onde é que estão as câmeras? Senhora Administradora de Viana, juntamente com o Comandante da Polícia, para averiguar esse indivíduo. Agora, tem que ir apoiar, porque vimos as imagens do agregado que ela tem. É um número muito grande de pessoas que dependem do trabalho dessa senhora. 50 mil perdeu, o que está de, o Agenbi de Ilá. O dinheiro perdeu. O dinheiro perdeu por causa da surra. Para lá em, para lá em com o Beto, para que bater essa mulher? E o Dilá, se é um tipo que não merece confiança da Polícia Nacional, tem que sair da corporação, aquele porrete que está aí, é para disciplinar. um trafugueiro, um ladrão, um bandido, que também merece a sua defesa. Mas não é para essa senhora. Olha, a nossa equipa de reportagem contactou, como sempre, a TV Zimbufaz, e o Fala Angola, o Comando Provincial da Polícia Nacional. Sabe o que o comando diz? Garantiu fazer um pronunciamento sobre o assunto nos próximos dias. E, enquanto isso, a senhora fica com o braço assim. Ou seja, nós vamos esperar o comando e o braço está mesmo assim. Que aguardem, vamos nos pronunciar. A impressora compramos com o nosso dinheiro, o papel que está lá no comando é do nosso dinheiro, a energia nós também que pagamos. Ah, tem uns comandos, nem pagam energia na END. Coitado do ministro da Energia e Água, fica a rádio, que ali a procurar, o ministério tem dinheiro para a energia, mas não paga. E nós temos que aguardar. E a senhora está assim. Quem vai sustentar os filhos dessa senhora? Ela tem que voltar a Zunga. O ministério vai garantir emprego. Olha aquela história da Cafrique. Como é que ficou? O marido está mesmo a trabalhar. Sabemos em que área que está. E como é? Como é que fica isso? É muito complicado ver o nosso povo a sofrer assim, quando nós devíamos ser os primeiros. Porque isso não é o ministro. Isso não é o comandante. O comandante não me determina na parada. Vocês têm que ir para a rua. Bater não. Sensibilizem. Seja um agente de mudança. Dê o teu exemplo. Chame a atenção. Seja um indivíduo tal. Olha, falando nisso, agora se isto permita, eu fui abordado na ilha de Luanda semana passada. E gostei muito. Não sei quem é o comandante daquela zona da ilha. Um grande abraço na atitude dele. Não por ser eu, porque ele nem me tinha dado conta de quem eu era. Aliás, eu sou também um gato espingado qualquer. Não sou ninguém. Eu sou o que sou. Sou apenas eu. Eu saía daquela zona da ilha. Havia um concerto ali numa casa que não vou dizer o nome, porque não pagam-nos publicidade aqui. Então, estão a vermos. Está a clínica. Tem um retorno. Tem a clínica que está aí. Três agentes da Ordem Pública de farda azul escura. Aquela farda antiga. Não essa aí agora que está a balcar toda hora. Aquela, essa mesma farda antiga. Pararam. Eu, como sempre, disciplinado, funcionário da TV Zimbo, ordenado. Tchá, tchá, para aí. Vieram 12 daqui à frente, um atrás. E ele disse, epa, chefe, estamos mesmo a falar, temos fome. Eu baixei o vídeo, um deles já estava overmado. Chuuu, pomemuta. Ele já nem conseguia se posicionar. Um assim, alto, estreitinho. Eu baixei o vídeo e comecei a dizer, vocês nem deviam estar nessa situação em que estão. Vocês estão em estado ébrio, consumiu bebida alcoólica. Não, chefe, já dissemos tudo, não precisamos mais, nós temos fome. E eu, epa, tinha bombom com jenguba aí. O Durão sabe, eu tenho sempre bombom com jenguba no carro. Eu queria mesmo dá-los. Aparece uma viatura, marca americana, e para rapidamente à frente, baixa o vidro e dá uma ordem de comando nos indivíduos. Se eu já te avisei, você é o agente fulano, não é? E baixou e disse, siga a viagem. Olha, eu sou o comandante da polícia, acho que é daquela zona entre a ilha, em bombota, qualquer coisa parecida. E disse, olha, vou tomar medida, sabe por que eu parei? Eu estou a te pesquisar, esse é o segundo cargo que vocês param. Vocês não devem abordar o cidadão nessas condições, porque vocês não são agentes reguladores de trânsito, vocês são agentes da ordem pública, isso que vocês estavam a fazer. E eu disse, ele está em mau estado de conservação, pronto. Essa hora, essa gente também, não sei se ainda tem o lugar dele reservado. Não beba, faça hamburgagem, normal. E não é o vosso trabalho, ali na ilha, até os restaurantes já fecharam por causa disso. Já não há negócio, quase que na ilha, porque fugiram, os bafómetros e também o Larjano, o Cumbu, só dinheiro, 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 é muito complicado. Olha, Fala Angola, tem surpresa para si, assalto a uma residência em Viana, termina com a morte do chefe da família e vários ferimentos aos membros dessa família. Você vai ver isso, mas daqui a pouco vamos contar em que parte de Viana tudo aconteceu. Já, já, eu estou de volta. a vermelha encontra o azul infinito do céu. Há uma estrela que ilumina e protege a vida dos angolanos. Invista num futuro brilhante e torna-se acionista da Ensa Seguros de Angola S.A. através da oferta pública de venda de ações a decorrer entre 24 de setembro e 25 de outubro de 2024. Esta operação está inserida no âmbito do programa de privatizações. Para mais informações, contacte o seu agente de intermediação. A presente informação não dispensa consulta de prospecto e do anúncio de lançamento disponíveis nos seguintes websites. Ensa, a estrela que protege. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Comemora o preço mais baixo de todos os tempos com a Angoma Arte. Obtém um grande desconto de até 75% em mais de 1.500 artigos. Ganha também um brinde em todas as compras acima de 5.000 guanzas. As ofertas são válidas até o fim do stock. Com Angoma Arte, somos família. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. É no coração da natureza que a loção hidratante Phil extrai os seus ingredientes. 98% da origem natural. Phil. Deliciosamente perfumado. Respeita a natureza frágil da sua pele. Uma hidratação intensa para uma pele nutrida durante 48 horas. Confie a sua pele à natureza. Colução hidratante Phil. A tecnologia top Zab Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com internet multa rápida ao preço mais acessível. Zab Fibra mexe, mexe com a família. Simbo EE Tu és a mongolá, Nijima Cajeto. Chegamos com os nossos problemas, mas a solução aqui tem de ser encontrada sempre que possível. Na última sexta-feira, falamos do assalto por intermédio de um taxista por aplicativo. Lembra-se disto? E neste final de semana mais um relato de assaltos que envolvem taxistas que trabalham com transportes de aplicativo que você tem que ir lá no telemóvel e chamar. Quem nos traz os dados é o portavoz do Departamento de Investigação e Ilícitos Penais, o nosso estimado Quintino Ferreira fala-nos de como tudo aconteceu. Fala. A Angola. Ante o final de semana estas atividades que ocorreram em todo o território nacional com destaque para a recuperação de uma viatura de um caso que ocorreu no bairro de São Paulo aqui na província de Luanda quando um cidadão de uma viatura de marca Suzuki de modelo express realizava trabalho de táxi por via dispositivo aplicativo portanto este aplicativo que ele realizava foi solicitado para uma corrida de São Paulo para o município de Viana no entanto tão logo parou a viatura quatro indivíduos embarcaram nesta viatura não precisou andar muitos metros anunciaram logo o assalto no entanto este assalto anunciado os indivíduos tiraram o condutor do volante seguiram com a viatura incluindo o condutor ainda a bordo da viatura até o município de Viana já naquela hora da noite deixaram o condutor em uma zona escura foi neste momento que surgiu o quinto elemento pertencente a esta associação criminosa os indivíduos naquela noite mesmo não pararam continuaram a seguir com o veículo mas a polícia nacional tomou contato com essa informação por via do comando geral da polícia nacional e fez na rede de comunicação policial a informação do que estava a ocorrer neste sentido em alerta todas as forças da polícia nacional a nível do país mas foi na província da Lunda Sul onde o DIP do comando provincial da Lunda Sul da polícia nacional prontamente na zona do PIMB conseguiu interpelar esta viatura onde estavam a bordo três elementos dos cinco dois tinham ficado na província de Luanda três que foram para a província da Lunda Sul foram logo detidos na zona do PIMB e recuperada esta viatura no entanto os elementos já tinham um comprador na cidade de Saurimo para poder pagar por esta viatura olhem só que tão logo aconteceu este assalto aqui na província de Luanda os indivíduos andaram mais de 900 quilômetros sem parar até a província da Lunda Sul onde efetuariam a venda é com o colo de Aver que tiro obrigado obrigado é difícil perdoa meu sorriso hoje bandimos os bandidos e os bandidos são demais a minha não quitade a minha não cuidar roubou dinheiro roubou comida a minha neto estão roubando também a noite agora a minha não dicalo a bato dicalo até com que bato que é a Lunda Norte é Lunda Norte ou Lunda Sul Lunda Sul ai Lunda Sul nidicalo agora roubaram o carro e levaram até a Lunda Sul epa isso é difícil meus manos temos muitos telespectadores na Lunda Sul e Lunda Norte um abraço um abraço grande fraternal da Lunda Sul e Lunda Norte cafunfo dundo um abraço grande sei que vocês são fiéis ao Fala Angola canaua canaua moioeno um abraço grande para vocês e deixa eu dizer eu tenho 42 anos nunca vi diamante na minha vida só mesmo angolano jornalista professor nunca vi diamante assim ao vivo nunca mas eu tenho que falar quando vou lá em outros países o meu país produz diamante e petróleo e tal eu também nunca vi nem petróleo aqui não tem só um museu para as crianças olha petróleo é assim diamante é esse um museu como aquele bonito museu da moeda na marginal não temos senhores ministros vem lá tem que ter um museu na Lunda e aqui também para a gente ver essa situação vamos sair da Lunda e vamos para Viana ai Viana fala sério Viana Viana quando chega aqui Viana eipa senhora administradora teu município é grande aquilo podia ser uma província é grande e só há marcas há no caso em Viana o administrador é nomeado até o dia da sua exoneração ele nem conhece aquele bairro porque o bairro cresce à noite depois do dia seguinte eipa sabiam que há uma zona não sei o que que é Viana outra zona é Cacoaco no dia 25 de setembro este mês está terminado um grupo de bandidos movidos a gatunos fizeram um assalto como fazem sempre invadiram uma residência os indivíduos vieram para essa zona invadiram a casa de um cidadão humilde torturaram a família dentro de casa mas é uma tortura de largas horas fizeram o pior dispararam e mataram o pai desta família mataram o cidadão por quê? porque o cidadão não quis que levassem a sua filha no carro tentou que não é muito recomendável mas ele quis defender a sua família não, não levo dispararam mortalmente e alguns tiros feriram os membros da família gindando o jeito já mandava manda lá tanto são familiares todos do Coanza Norte esta reportagem nesta tragédia que aconteceu no quilômetro 30 município de Viana veja agora com as imagens de Gilson Garcia quem nos conta é a Tânia Antônio fala a Angola este é o retrato de uma família que foi torturada durante horas veio com a catana veio com a marreta ficaram logo a me estruturar a última catana que eles pegaram para dar chega no bebê do menino o objetivo dos marginais era retirar o dinheiro da cantina que se encontra no mesmo quintal a cantina é nossa porque está dentro do nosso terreno quem rendeu é o povo maliano e o maliano meteu um trabalhador a trabalhar na madrugada do dia 25 de setembro o proprietário da residência ouviu barulho do lado de fora da casa eram por volta das quatro horas quando marginais fortemente armados posicionaram-se aqui neste local após aperceberem-se que o proprietário estava acordado usaram duas pedras para abrir a residência dentro de casa o terror começou logo ao entrarem os marginais dispararam contra o proprietário o falecido como estava mesmo assim em direção da porta ele logo que abriu a porta só escutamos dois tiros o outro foi até o quarto me manda deitar embaixo da cama assim que os quatro entraram lá dentro nos tira de fora eu junto das bebês fora do menino e nos arrasta até a cantina dá o dinheiro que vocês têm nós dissemos não temos dinheiro nessas condições onde eu vivo dinheiro vou tirar aonde a mulher da vítima Marcelina Jorge começou logo a ser agredida pegam o saco onde o falecido estava a meter a comida para levar no trabalho me atiram com ele na cara pegam a marreta me atiram com ele daqui da cara aí fiquei logo tonta assim que eles mandam abrir a porta da cantina eu disse eu não tenho como abrir a porta da cantina porque a cantina está na posse de um cenê a marreta que me dão com ele é que eles também arrebentam na porta e a porta se abre eu junto das duas crianças dentro da cantina me mandam despir toda a roupa despir a roupa deitei de barriga dentro da cantina e é assim que pegam a catana começam logo a me truturarem nas costas a me fazerem a pergunta dá o dinheiro que você tem eu disse pai não tenho dinheiro com uma catana daqui da cabeça ela disse não nos mata só não temos dinheiro os outros que entraram enquanto nós estivemos sendo truturados a nos bater dentro da cantina então os outros começaram a tirar o dinheiro começaram a tirar os telefones começaram a tirar a comida começaram a tirar não sei o que dentro da cantina disse já que vocês não querem dar o dinheiro vão vos matar me pegam me metem as mãos atrás me envergam a mão a mão parte aqui nos arrasta depois de muita tortura os marginais foram até outro quarto que se encontra do lado de fora onde estava o primeiro filho do casal eles pedam dão tudo que você tem dá o dinheiro que você guarda na cantina e falam eu não trabalho na cantina e trabalha na cantina é outro jovem se você trabalha na cantina é você dá o dinheiro que você tem eu não tenho dinheiro assim que o outro que estava com uma arma de AK faz um tiro o tiro que ele faz roça aqui assim que ele manipula de novo a arma para fazer o segundo tiro o tiro já não sai então ele pega nas garrafas viram que eu pego as garrafas de whisky grande me partam na cabeça pegam o pau da vassoura começam a me partir na cabeça do pau a bebê de nove meses também foi agredida pegaram na minha mulher começaram a lhe dar chapada eu lhe falei não fica mais fácil você já acabar de me matar para não matar eu a minha mulher e minha filha me matam só eu só foi um chapada de catana que chegou na minha filha falei não não matam a minha filha e minha mulher vale a pena acabar de me matar só eu começaram acabam voltamos de novo até no quintal até dentro da cantina aí sempre vamos bater sempre vamos bater logo que eles abriram a gaveta onde o senê guarda o dinheiro pegaram a poupa as gavetas e que começaram a me dar com ele nas costas eu disse não me matam porque eu não tenho dinheiro eu vivo na bate-chapa nessas condições onde eu vivo vou tirar onde este dinheiro para você entregar é assim que eles me mandaram entrar de novo na casa do cunhado que é na sala nós os quatro disse ninguém sai fora ficam aqui eles pegaram foram e foi aí que a família percebeu que Domingos estava morto empurrei a porta a porta não estava abrindo então me forcei a entrar assim que eu entro a olhar atrás da porta ela ofereceu que já estava no chão mas eu estou a pedir a justiça porque estou mesmo fora se é a cantina que eu construí ou a cantina que nós construímos eu perdo a justiça os vizinhos das vítimas contam que desde o incidente não conseguem dormir tranquilos quem saísse então podia levar também uma barra da cabeça então é assim mesmo que nós não conseguimos sair eu por acaso vivo aqui próximo nós estamos aqui assustados nós queremos o que? em primeiro lugar temos que ter segurança temos aquela polícia do Dimba mas também daqui até o Dimba são quilômetros e por outro lado temos que ter uma via de acesso não é possível não é possível uma família que perde a pessoa que criava as condições mínimas para garantir saúde e não diria já qualidade de vida porque aqui ali onde estão não há qualidade de vida é sobrevivência não é possível é até difícil também aconselhar a polícia apesar da instrução que peguem para ir para essa zona porque muitas vezes falamos da polícia mas temos que nos rever como seres humanos não é tão fácil esta zona onde está essa casa não é onde aconteceu aqui é a casa onde está a acontecer o óbito viram que a mamãe diz que eu vivo num bate-chapa pois é num casebre é o casebre é de chapa imaginem só e é aqui exatamente onde os bandidos vão para ver isso isto é chapa um ou outro é que consegue com alguns trocados e isto parece mais uma habitação de porcos de cabras e não de seres humanos esta zona a administração nem podia permitir que se tenha aqui sistema de energia e casas para habitar porque é um terreno muito fácil para os bandidos os dilajos gatinos os gatunos gostam dessa zona porque você vai assobiar vai gritar vai tocar tambores coronete não vai aparecer polícia por quê? porque a polícia tem dificuldade de chegar aqui tem dificuldade não há tanta polícia assim para muitos cidadãos e é uma zona que não tem acesso as senhoras dizem que não há acessos possíveis para fazer uma ronda o próprio polícia aqui também está posto em perigo por mais arma que tem depois a pergunta é esses bandidos onde é que encontram as armas? há dias o comandante o comandante não o chefe da casa civil denunciou mais velho furtado de que há também gente nas forças armadas e na polícia que facilita essas armas chegar a ter as mãos desses bandidos mas então onde é que eles encontram essas punições se por um lado já tem a arma os disparos acabam com as balas como é que reponhem para toda altura qualquer assalto que temos os assaltos têm recurso arma de fogo porque o mais perigoso é que você tem agora o senhor está aqui a senhora pede justiça o senhor morreu é o pai de família o filho levou um tiro felizmente a senhora foi truturada espancada eu não sei se a polícia vai ter que fazer alguma coisa para conseguir estes marginais ou seja esses bandidos normalmente são indivíduos do bairro que conhecem bem a zona e vão dando pistas de quem é o dono da cantina onde é que está o dinheiro é uma zona que não tem um acesso das coisas e as pessoas vão para a cantina como ponto para poderem ter os seus meios porque são zonas suburbanas não estão urbanizadas aqui é mesmo mato é capim e pá a essa família que é toda ela do Canza Norte sentimentos de pesar em nome da televisão e do programa fala angola muita coragem mamã o papai já foi e é é uma dor a polícia vai a todo instante tentar esclarecer a ver se consegue apanhar não será fácil esses bandidos para repor mas se puderem sair desta zona e a situação é difícil até dizer isso nem sempre há dinheiro para arrendar uma casa a vida já é difícil para comer imagina para pagar uma renda mas nem sempre nem sempre é a melhor alternativa ter casa própria num local inseguro vamos ao intervalo e voltamos para mais histórias já já a música junta universos diferentes fundo ritmo harmonia vozes e instrumentos e o mais incrível é que vai poder sentir tudo isto e ao vivo mais do que uma mistura de sons o festival Caixa Fado vai ser um abraço de culturas com Sara Correia Marco Rodrigues Iola Semedo Cátia Guerreiro Nelo Carvalho António Pinto Basto e Ana Joyce cumpre já o seu bilhete numa agência Caixa Angola ou em www.checkin.au Caixa Angola um banco local uma rede global Na Cira na Cira tem leite na Cira tem chão espumante na Cira tem sabonete na Cira tem olha o flus pele na Cira tem leite na Cira na Cira chão de banho da Cira na Cira na Cira na Cira bonita bonita já ouviu falar do melhor creme que é bonita para nutrir bonita para hidratar seja creme ou lição para a tua teu cuidado bonita cuidado para todo tipo de beleza perguntamos as crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão eu perguntei bem por que que tu não escovaste esta manhã ele disse que o irmão estava a usar a escova de dente se ele tivesse esperado teria se atrasado desculpe-me eu fico um pouco emocionada poder mudar a vida de uma criança poder trazer de volta a confiança no sorriso dela para mim isso é fenomenal centro cura ferida a esperança que cicatriza agora com novos serviços de cirurgias vasculares no tratamento de varizes vístula cirurgia geral hérnia apendicites ósseos traturas dos ossos tratamento de feridas crónicas e aguda como pé diabético úlcera venosa queimadura circuncisão calóide doenças da pele obesidade diabetes doenças cardíacas como hipertensão entre outras novidades temos especialistas angolanos estrangeiros estamos no município de luanda para as informações 927 73 77 79 simbolo simbolo ee de volta e agora para vermos por uma situação de solidariedade porque temos estado a ter dificuldades na nossa Angola de sermos solidários com os outros no sábado passado uma ação solidária aconteceu na pediatria do hospital geral de Viana Emílio de Carvalho onde mais de 120 jovens são músicos que atuam no estilo Kuduro como é conhecido ofereceram merendas aos pequeninos daquela unidade hospitalar essa iniciativa deixa-vos dizer que é da Caoca Caoca é uma cooperativa agrícola dos Kuduristas então tentaram levar essa alegria para esses pequenos e às vezes eles fazem shows acabam sempre por ganhar algum dinheiro não muito como outros artistas mas é essa veia da solidariedade que parece pouco mas é bom imagina se todos fizessem um pouco o que esses jovens fizeram estaríamos a minimizar os problemas até das unidades hospitalares apesar de terem orçamentos mas nem sempre chega e esses jovens fizeram o dia alegre dessas crianças se tivéssemos também a associação dos quizombeiros da Angola associação dos trovadores associação dos artistas de não sei o que ganham dinheiro você ganha 500 mil de um show se tirar 30 mil cada um faz-se aqui uns 700 800 mil conseguem comprar coisas para fazer a oferta e alegrar a vida é sempre bom doar-se porque estamos de passagem aqui ninguém se safa disso nós não nós somos herdeiros nós somos guerreiros e é preciso trabalhar para se conseguir o mínimo bloco desaparecidos agora consigo se reconhecer alguém comunique a vossa vossa atenção aos desaparecidos chame chame meluzia chiquemba vi aqui no falangola procura da minha filha ela chama simeure saiu de casa no dia 27 até hoje não votou filha se estás a me ver por favor volta e volta de casa os irmãos todos os dias choram por causa de ti filha o teu pai quero fazer tua matrícula não está conseguindo fazer porque você não está presente por favor e volta de casa por amor de Deus quem lhe achar por aí liga para estes números 923 93 32 91 ou 922 25 54 41 eu sou a senhora Ana Marcialão Bono eu vivo no bairro Sapu no lado do Quimbango próximo à esquadra da Ana Paula eu vim aqui na falangola com a procura do meu sobrinho que desapareceu de quinta-feira desde quinta-feira até hoje procuramos até os hospitais fomos até na esquadra mas não encontramos ele e se alguém encontrou eles por favor meu terminal 947 35 50 44 chamo-me Marcia Sobrinho vim procurar o meu filho chama-se Leonel Messi Sobrinho Antônio de 15 anos de idade ele está desaparecido desde o dia 30 de agosto saiu de casa para ir ter com os amigos e as últimas informações que tem é que a polícia encontrou na rua inconsciente e levou para o hospital Viana 2 e no hospital disseram que ele desapareceu até hoje é a única informação que nós temos por favor quem encontrar entre em contato com os terminais 937 17 50 47 ou 929 30 91 87 eu sou Frederico Fernando meu filho desapareceu segunda-feira dia 23 na retunda do Camama às 18h ele foi na escola e não voltou até agora não estamos à procura dele quem tiver encontrar faz favor de fazer de fazer entregue na empresa Vista ou aí na retunda do Camama ou então na escola do que é na escola Muflama ou farmácia Muflama até aí pode encontrar a sua família o número é 9 4 2 8 6 11 70 e outro número é 9 5 8 54 12 85 5 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 Um verdadeiro toque de magia. Dei trazer de volta a confiança no sorriso dela, para mim isso é fenomenal. Fica ligado à DSTV e assista a todo o futebol que mereces. DSTV, a tua casa do desporto. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. A tecnologia Top Zap Fibra dá-lhe a melhor experiência de TV com a internet ultra rápida, ao preço mais acessível. Na cadência, obrigado a quem nos assiste. A partir do BIE, temos muita gente no BIE. Está o Mauro de Melo, grande professor do Instituto de Jornalismo no BIE, a assistir-nos. Também no CUNEMO temos os telespectadores a verem-nos. Lembram-se... Regi, Sisto, dê-me a imagem dessas duas meninas. Lembram-se a semana passada que nós falámos de duas meninas? Uma foi violentada pelo pastor, que ele disse que ela estava possuída com o corpo de homem, que precisava de dormir com o homem santo, santo da lalala, Yamatujo, pastor, que não é pastor. Lembram-se? A ela tinha uma outra menina que foi aliciada por um surucucu qualquer, ali ao pé da escola, e ela foi 12 vezes com a amiga e tiveram relações sexuais e uma delas acabou grávida. Eu não tinha terminado de falar, por isso pedi à minha produção e à realização que me dessem novamente essa situação. Atenção mamás, papais, tenham muito cuidado. Essa coisa de ser e ter mesmo a ignorância do nosso povo, existem já igrejas próprias. Eles são malandros. Só estão a tirar o dinheiro pouco que vocês já têm. Um porque aparece apóstolo, outro porque não se é iluminado, é profeta, não sei o quê. No fundo é dinheiro, inventa, ou já tem segurança, aquele calça, vai, barra, 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 Jesus Cristo, amado do Senhor. São todos trogloditas, não são farrons, como diz-te em Filipe Mucenga. São os burlões daqueles que só estão para enganar. Agora, atenção. Uma menina, e é uma menina de 12 anos, 13, 14, 15, aliás, eu costumo dizer aos meus alunos, mesmo com 24 anos, nem deviam ainda dormir nuas com um homem. Não, não, não. Tem que dormir com as letras e se engravidar com os livros. Não há aqui essa conversa de andarem tão a estragar a vida. O indivíduo foi ao pé da escola. Pediu o número nas meninas. Dia seguinte, as meninas foram em casa do indivíduo, já barbudo, mais velho. Como é que é possível nós não conseguirmos blindar as nossas meninas de que a relação sexual tem um período e não pode ser para diversão? Deve ser exatamente para gerar vida e família. Por uns trocozinhos, um vídeo que está a circular aí nas redes sociais, uma menina foi abordada por um incompetente, testou. Com 15 mil, com anza, a menina aceitou, começou com 12 e foi para a pensão. Difícil. É duro, né? Às vezes até melhorar em tercílio, porque isso fica, parece um pecado nessa nossa terra. É muito complicado. Nem dá, nem dá, nem dá. Virtude e trabalho. Alegria em servir. Tchau, Lekambo. E mochi mawazia. E mochi mawazia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto